Poucos personagens fictícios são tão fascinantes quanto Dom Corleone, uma obra-prima tanto na questão de direção quanto de roteiros. A trilogia narra a história da família Corleone, uma máfia siciliana conduzindo seus negócios nos Estados Unidos. Criado por Mário Puzo no romance O Poderoso Chefão. E incomparavelmente representado por Marlon Brando e por Robert de Niro nos dois primeiros filmes da trilogia, dirigida por Francis Ford Coppola. Vito Corleone é um exemplo de liderança e postura através do qual podemos nos espelhar, obviamente dentro daquilo que é moral e lícito. Assim, o que nos interessa não são suas atividades, mas sim seus ensinamentos sobre familiares, amigos e líderes. Quais seriam, portanto, as principais lições de vida que esse grande personagem poderia nos ensinar? Continue conosco e confira o que separamos para você. Mas antes, se inscreva em nosso canal, não custa nada e você terá acesso a todo o nosso universo de conteúdo sobre temas variados de construção de valores. Faça parte do nosso projeto, deixe seu comentário, sobre qual a frase mais marcante do livro na sua opinião. Uma lição de humildade. Segundo o narrador, Dom Corleone havia aprendido há muito tempo que a sociedade impõe afrontas que precisam ser suportadas e confortadas pelo conhecimento de que neste universo chega o momento em que o mais humilde dos homens, se conservar os olhos abertos, pode vingar-se do mais poderoso. O conhecimento desse fato impedia Dom Vito de perder a humildade que seus amigos tanto admiravam nele. Pode-se dizer que o maior erro que uma pessoa pode cometer quando está em uma posição de poder ou com a liderança, é a soberba e a antipatia. Ao alcançar uma posição de sucesso nos cercamos de responsabilidades novas e novos desafios, os quais precisará de boas ideias e ajuda para se manter rumo aos resultados e objetivos pretendidos. Um homem que se sente dono da razão e convencido de sua superioridade, atrai para si muitos inimigos e não é capaz de se aproximar de amizades que lhe defenderão nas adversidades. Por isso, mantenha sempre a humildade com as pessoas que te cercam, mas sem ser submisso e serviçal. Valorize a amizade. Quem não leu o livro, mas assistiu ao filme deve ter reparado que Dom Corleone está sempre cercado de pessoas e elas se dirigem a ele com muita admiração e respeito. Isso porque ele valoriza a amizade e, quando faz um favor, ele sempre pede a amizade e a lealdade em troca. Vemos isso no filme, que o Sr. Bonazera, dono de um necrotério, pede por justiça, pois sua filha havia sido espancada por dois jovens. Momento que Dom Corleone diz. Eu não me lembro da última vez que você tenha me convidado para tomar um café em sua casa, mesmo minha mulher sendo madrinha da sua única filha. Mas agora você vem até mim e diz, Dom Corleone faça justiça. Mas não pede com respeito, não oferece amizade. Você nem mesmo pensa em me chamar de padrinho. Ao invés disso, você entra na minha casa, no dia do casamento de minha filha e, me pede para matar por dinheiro. Outra frase presente no livro, Dom Corleone diz, a amizade é tudo. A amizade é mais do que talento. É mais do que governo. Ela é quase igual à família. A ideia aqui é ter pessoas com quem possa contar, estar presente em sua comunidade e agir de forma protetora com ela. Pois, é a comunidade que te cerca, que protegerá a sua família. Outra afirmação importante é, um amigo deve sempre subestimar suas virtudes e um inimigo superestimar suas falhas. Cuide da forma que trata as pessoas. Trate a todos da mesma maneira. Dom Corleone recebia a todos, ricos e pobres, poderosos e humildes, com demonstrações de afeto. Não menosprezava ninguém. O mais humilde dos homens, ainda que não te retribua com dinheiro, ele pode lhe retribuir com respeito e amizade. Às vezes, um simples endosso em seu caráter pode valer mais que fortuna. Confie apenas na família e nos amigos próximos. Nunca revele para pessoas fora da família o que pensa. Quem não se lembra em uma das cenas mais impressionantes sobre negociação envolvendo Dom Corleone. Após uma reunião de negócios com o narcotraficante Virgil Soloso, turco. Dom Vito repreende seu filho mais velho, Santino Soni Corleone. Soloso buscava uma sociedade, mas a proposta é recusada pelo padrinho. Durante o encontro, porém, seu filho deixa escapar a Soloso que gostaria de fechar o negócio. Já a sós com Santino, o pai dá uma bronca no filho dizendo, Qual é o seu problema? Nunca mais diga a ninguém que não seja da família o que você está pensando. Conselho bem explicado na frase do livro a seguir, em que Corleone explica para nunca deixar nenhum estranho fora da família saber o que você pensa. Muito menos, nunca deixe ninguém saber o que pensa intimamente. Quem se abre demais permite que outros saibam de coisas que podem te prejudicar e para que use sua informação dada contra você. Uma boa rede de contatos é fundamental para uma vida de sucesso. Construir boas relações te proporciona mais oportunidades. No livro Michael afirma explicando o porquê dos favores pedidos por seu pai ao longo da vida, contando o seguinte. Você já ouviu falar dos exploradores que deixam depósitos secretos de comida espalhados na rota do Polo Norte? Justamente para o caso de precisarem deles algum dia? Isso é o que representam os favores do meu pai Dom. Algum dia ele estará nas casas de cada uma dessas pessoas, e será muito melhor que venham ao encontro dele. Michael afirma no livro que tudo é pessoal. Todo pequeno aborrecimento que todo homem tem de engolir todos os dias de sua vida é pessoal. Chamam a isso de negócios, mas a verdade é que é totalmente pessoal. Você sabe com quem aprendi isso? Com meu pai Dom. Se um raio atingisse um amigo seu, o velho tomaria isso como um caso pessoal. Quando ingressei no corpo de fuzileiros ele considerou um caso pessoal. Isso é o que o faz grande. Neste contexto, temos a fala de Dom Corleone no filme, em que ele afirma, os italianos têm uma piada, que o mundo é tão difícil que um homem deve ter dois pais para cuidar dele, e é por isso que eles têm padrinhos. Nunca fique em dívida com alguém. Esse conselho se baseia no próprio conceito de favores e conexões de Dom Corleone, pois ele próprio afirmou que o indivíduo estava em dívida, e ele Dom tinha o direito de convocar a pessoa, a qualquer momento, para saudar a dívida por meio de um pequeno serviço. Dever para alguém é estar sujeito sobre os desígnios e vontades do outro. Seja atencioso com os outros, pois isso traz a sensação de afeto e respeito. O respeito das pessoas de sua comunidade é importante. Vemos isso na sentença a seguir. Dom Corleone recebeu o padeiro com um abraço caloroso. Toda a Páscoa, os pastéis mais saborosos chegavam à casa de Dom Corleone. Todo Natal, e também nos aniversários dos integrantes da família, tortas deliciosas evidenciavam o respeito dos Nazorini. Aprenda a dizer não da melhor maneira. Segundo Dom Corleone, e nós não pode dizer sempre não às pessoas de quem gostamos. Este é o segredo. Então quando a gente diz esse não, tem que soar como um sim. Ou a gente tem que fazê-las dizer não. Nunca odeie seus inimigos, isso afeta o julgamento. Não confio que a sociedade nos proteja, não tenho intenção de colocar meu destino nas mãos de homens cuja única qualificação é que eles conseguiram convencer um bloco de pessoas a votar neles. Essa frase é algo que levo para a vida. Eu me volto para minha família e me preparo para as adversidades, pois não quero depender de nenhuma suposta estabilidade das políticas econômica e repúblicas do país. Há muitas coisas que meu pai me ensinou aqui nesta sala. Ele me ensinou a manter meus amigos por perto, mas não mais perto do que meus inimigos. Um homem que não passa tempo com sua família nunca pode ser um homem de verdade. E assim, deixamos com você importantes reflexões para que use no dia a dia. Se você ainda não leu ou assistiu o filme, recomendamos firmemente que assista e leia, pois são excelentes obras. Deixamos link na descrição com promoção dos box da trilogia do filme. Se inscrevam no canal, deixe seu like e comentário. Queremos saber qual sua frase favorita do filme.